O Medicina Resumida vai se reestruturar completamente e claro, vai ser com a ajuda de vocês. Então fiquem ligados que vem muita novidade por aí, beleza? Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e essa é a retomada do nosso bloco M3R. Um momento que é bem nostálgico pra mim, pois eu fui verificar e a última vez que a gente gravou oficialmente esse bloco foi lá em 2017. Desde então eu sei que a gente teve diversas falhas de comunicação, de interação a gente deixou vocês aqui do YouTube principalmente sem muita informação mas a gente pelo menos tentou garantir que aquele conteúdo gratuito, aquelas aulas chegassem semanalmente pra vocês. Isso foi algo que a gente nunca abandonou. A gente pode ter falhado em diversos pontos a gente vai tentar reconstruir e realmente reestabelecer essa interação com vocês agora mas uma coisa que a gente nunca abriu mão foi realmente a nossa raiz de entregar conteúdo gratuito aqui pra vocês e é algo que a gente não vai abrir, certo? Então assim, o que aconteceu desde lá? O que a gente está fazendo agora? O que a gente vai fazer pela frente? Tem muita coisa pra gente poder conversar. E claro que não vai dar tudo nesse vídeo daqui. A retomada do M3R, pra quem não conhece o que significa o bloco, ele basicamente é fixado em três pilares que são os três R's. Respostas, rotinas e relatos. Então assim, os blocos acabam sendo bem abrangentes. Na verdade esse bloco, os vídeos acabam sendo bem abrangentes. A gente pode separar um vídeo só pra poder responder dúvida de vocês. Eu posso relatar uma situação específica que aconteceu comigo na rotina ou então contar mais da rotina, tirar alguma dúvida de vocês específica de como é que funciona algum tipo de plantão, por exemplo. Mas, de forma geral, o importante agora é a gente associar todo o planejamento que a gente vem fazendo e que a gente quer trazer pra vocês com o que vocês também estão demandando. Então comentar, trazer aí as sugestões vai ser muito importante pra gente poder associar esse planejamento com as expectativas de vocês. E eu quero muito já fixar esse compromisso aqui, certo? É muito difícil pra gente estar olhando os comentários dos vídeos antigos. A gente tem infinidade de conteúdo disponibilizado. E aí é muito conteúdo que chega, muito comentário que chega todos os dias. Mas pelo menos nesses vídeos novos, a gente vai tentar ter uma dedicação maior pra garantir a resposta nem que seja textualmente. E aquelas que a gente vê ser mais reincidente ou que a gente considere mais interessante eu trago aqui pra vídeo pra gente poder discutir de uma forma um pouco mais elaborada e trazer, inclusive, essa informação pra mais pessoas. Só que a gente, nessa retomada, não vai se restringir só o M3R. Na verdade, vai ter muita novidade que, claro, a gente vai fazer isso gradualmente mas que vai ser possível a gente discutir diversos temas e sugestões de vocês e vocês vão entender melhor isso um pouquinho mais à frente. Na verdade, até, já era muito pra tudo estar sendo executado. Só que, como vocês sabem, o ano de 2020 foi um ano bem complexo. Foi um ano que restringiu muito os serviços locais, tudo que a gente podia fazer e isso impactou diretamente no nosso planejamento. porque a gente já tem mais de um ano formado, já indo aí um ano e meio pra o segundo ano e por isso a gente queria em 2020, já que a gente já tá mais confiante já passou toda a fase de transição, que inclusive foi um dos pontos primordiais pra gente ter tido esse afastamento geral, mas depois eu explico melhor isso a gente queria sim fazer de 2020 um ano de reconstrução do M3R só que devido a essas restrições, isso não foi possível, a gente foi adiando e agora com essa gradual retomada, a gente já pode ir executando muita coisa do que a gente planejou mas eu acredito que uma parte vai vir no final de 2020 ainda mas a reestruturação vai acabar sendo o ano de 2021 e a gente vai fazer isso juntos, eu quero combinar isso aqui com vocês beleza? então assim, o que é que a gente, o que é que aconteceu pra gente chegar nesse ponto? vocês vão perceber que quando vai chegando próximo de você se formar aquela insegurança que já é comum ao longo da faculdade acaba se tornando mais significativa porque você se questiona muito do quanto você tá preparado e aí quando você realmente chega muito próximo e vai iniciar seus atendimentos, seus plantões você percebe que você precisa dedicar praticamente uma atenção exclusiva pra isso tanto por você, por você se sentir mais seguro pra ser um momento de maior conforto pra você mas principalmente também pelos pacientes pra você garantir uma melhor assistência a gente ouve muita gente falar assim ah, existe um gap, um distanciamento muito grande do que a faculdade prepara você pra o que realmente é a prática muitas vezes a gente acha que é conversa fiada que a gente às vezes tentando dar um argumento pra vender um determinado curso mas infelizmente isso realmente é real a nossa vida de interno, por mais que a gente tente se preparar até alguns rodízios a gente consegue elaborar prescrições ter a revisão dos residentes, a revisão de preceptor até sair a versão final e você aprender muito nesse processo é muito diferente de você realmente estar ali prescrevendo em que você vai prestar atenção mais em detalhes que você nunca se atentou você vai ver que tem algumas informações que você precisa ali registrar algumas decisões que você precisa tomar em que naquele momento de interno não cabia a você e você às vezes copiava e colava muita coisa do que já foi feito anteriormente então é muito importante essa fase e por isso a gente se afastou completamente sim, a gente falhou aqui em afastar também muito de vocês a gente se afastou completamente, se desligou de outros projetos tanto que a gente está num momento agora que a gente é completamente dependente de novo é só medicina resumida, e aí agora a gente queria nesse momento que a gente já está mais confortável em que a gente já tem muitos fluxogramas as condutas muito bem estabelecidas na nossa cabeça fica mais fácil a gente dividir nosso tempo e voltar a trazer um conteúdo aqui de uma forma mais rotineira e com qualidade para vocês beleza? isso ainda é muito superficial para tudo que a gente tem para conversar a gente teve experiências muito distintas desde que a gente se formou seja transporte, plantão de transporte de ambulância SAMU a gente teve plantão no interior plantão de porta em grandes hospitais UTI todo esse cenário de pandemia então assim, diversas experiências que a gente tem para relatar e compartilhar informações e essas experiências com vocês mas isso vai vindo ao longo de outros vídeos a gente fez todo um planejamento de temas que a gente quer abordar de outras coisas que a gente quer trazer para vocês mas como eu falei, a gente quer associar com as expectativas que vocês vão trazer também então fica ainda muito em aberto de como a gente vai fazer isso mas tem muito conteúdo para ser abordado mas a gente também não quer se restringir só a essa vida de pós-formado que a gente sabe que tem muita coisa para poder trazer para vocês mas a gente pode sim retomar muita coisa da vida acadêmica a gente aqui no canal, a gente já trouxe muito de TCC de internato, de rodízios e ciclos acadêmicos dentro da faculdade de medicina mas claro que a gente pode rediscutir trazer temas que eventualmente a gente não aprofundou isso vai depender muito do que vocês vão trazendo e de para onde a nossa conversa vai se direcionando e aí a gente fica com o leque completamente aberto do que a gente pode fazer aqui e o importante agora para mim é manter pelo menos essa rotina eu vou tentar trazer semanalmente os vídeos do M3R mas no máximo se houver algum atraso às vezes uma semana acaba sendo mais puxada do que outra às vezes alguns colegas precisam que você substitua eles no plantão e aí aquele dia de gravação já fica prejudicado mas no mínimo, no mínimo de 15, 15 dias eu vou trazer o M3R e além disso vocês vão ver que vai ter muito mais coisa por aí beleza? ficamos combinados assim além disso, de todas essas informações tem uma coisa legal que um dos nossos membros acabou optando no primeiro ano já adentrar a residência então a Evelyn está fazendo a residência de cirurgia geral lá em São Paulo e está lá na USP e tem muita coisa para poder trazer muita coisa para a gente discutir inclusive isso é um dos temas que eu acho que facilmente dá muito pano para a manga para a gente discutir que é essa questão de optar para poder entrar na residência logo de cara assim que você se forma ou então prorrogar isso existem prós e contras nessa discussão não existe uma resposta absoluta por mais que alguns às vezes tentam se colocar dessa forma esse caminho e pronto mas você vai ver que vai depender muito do seu contexto, do seu cenário das suas prioridades mas a gente vai discutir isso em outro vídeo agora é aquela coisa eu me comprometo em estar trazendo de forma muito mais rotineira esses vídeos vocês se comprometem a trazer aí essas sugestões a gente tem mais essa interação e a gente refazer esse vínculo que por culpa nossa acabou ficando prejudicado aí nesses últimos anos beleza galera? então eu espero que vocês tenham gostado da novidade que a gente vai começar a retomar as coisas vocês vão perceber que vai vir novidade e eu vou aproveitar alguns M3Rs para ir explicando algumas novidades mais para frente que vão surgir mas eu espero contar com vocês nessa reconstrução, nessa reestruturação que o MR vai fazer beleza? então por enquanto eu fico por aqui um grande abraço para vocês não deixem de comentar quem não segue ainda se inscrever aí ativar aquele sininho que vai ficar mais fácil de você ir seguindo esse planejamento que a gente criou beleza galera? um grande abraço valeu e fui!